Gente, agora eu vou fazer umas casquinhas temperadas Pra poder comer com tira gosto Vou fazer de alecrim, de orégano e de salsa Eu amassei aqui o alho, fiz um tiquinho de sal Vou colocar azeite, vou pincelar nas casquinhas Ó, eu vou pincelar aqui agora, tá vendo? Virou uma pastinha do azeite com alho Vou pincelar E aí a gente tira com a colherzinha Assim, um pouquinho do alho aqui, ó E espalha também, tá? Porque senão o alho fica tudo no fundo, ele não vai no pincel Esse aqui eu vou polvilhar alecrim Ele vai ser de alecrim Esse disquinho aqui Esse outro aqui nós vamos fazer ele de salsa E o último aqui dessa bandeja Eu vou polvilhar com orégano Agora eu vou colocar lá no forno E vou deixar ele assar Gente, ele não fica mais do que 3 a 5 minutos lá no forno Se deixar passar disso, vira carvão Vou mostrar pra vocês Eu tirei lá do forno agora Eu tava vigiando eles lá Porque se descuidar, queima Então olha aqui que jeito que ele fica Agora é só esperar ele esfriar Eu tirei aqueles disquinhos que estavam assados E na mesma assadeira que eu tirei eles Eu já vou aproveitar aqui, gente E já vou assar esses outros Aqui é assim, eu aproveito tudo Eu não fico sujando o bolso de manhã não Hoje aqui eu vou polvilhar o queijo parmesão Parmesão, raladinho Esses disquietinhos, eles ficam até uma semana Vocês guardam ele em vasilha fechadinha A casquinha de parmesão ficou pronta Quando a gente tira ela do forno Ela fica assim meio molinha, ó Mas a hora que ela esfria Ela fica super, super crocante, tá? E se quiser também As primeiras vezes eu fiz assim Corta com a tesoura e já asso fatiado Vou passar ela aqui pro prato junto com as outras Olha aqui o jeito que ela fica, ó Tá vendo? Uma casquinha mesmo, ó E o treco engruda tudo aqui, as ervas, ó Porque passou o azeite, né? Aí eu vou pôr essa aqui de parmesão Aqui em cima pra esfriar também E aí eu vou colocar as casquinhas Nessa é uma cestinha de capim dourado Eu amo essa cestinha